Sou Thiago Horta, parceiro e fotógrafo do Quintana Rua. Vou mostrar para vocês esse apartamento que está disponível para locação. Ele fica na Avenida Xavier Pinheiro, no bairro da Vila Formosa. Estou mostrando aqui para vocês a sala. É uma sala ampla. Aqui tem o local dos dormitórios. São dois dormitórios, um banheiro. A vista que dá para o jardim. O condomínio. Vou mostrar o primeiro dormitório aqui. Um lugar bem tranquilo. Segunda dormitória. O proprietário acabou de pincar. É a mesma vista. Banheiro. Chuveiro elétrico. Vou mostrar a cozinha e a lavanderia. O interfone aqui dá para ver quem está lá fora. Cozinha. Gás encarnado. Aqui é a lavanderia. Tem o tanque. Tem uma instalação para a máquina de lavar. E aqui é a porta de entrada do imóvel. É isso. Mostrei o apartamento todo para vocês. Se ficou interessado, entre em contato, agenda a sua visita e vem conhecer. Aqui na Avenida Xavier Pinheiro, no bairro da Vila Formosa. Zona Leste de São Paulo. Um abraço.